Em 2019, a Aliança conclui a implantação do Plano de Ação de Emergência em suas usinas próprias e consórcios. Isso é uma manifestação prática dos nossos valores, com especial destaque para a vida em primeiro lugar e integridade. O Plano de Ação de Emergência foi implantado em seis usinas hidrelétricas da Aliança Energia. Ao todo, tivemos a abrangência de 13 municípios e mais de 20 mil pessoas nesse contexto. A parceria junto com os municípios e esses órgãos vem acontecendo de forma bem consistente e, a partir disso, foram formados grupos de trabalho. Foram instaladas mais de 3 mil placas de sinalização, 61 sirenes e realizados sete simulados de evacuação. Está autorizado o acionamento do sistema de alerta. Nós passamos a envolver as lideranças comunitárias e os moradores para que eles pudessem validar e melhorar tudo aquilo que havia sido construído. E desde junho eu estou com o Grupo Aliança participando das reuniões para a prevenção que a gente tem que ter e eles explicaram muito bem para nós. Atenção! A defesa civil em volta de vez de auto-simulados de evacuação. Mantenha a calma e siga para o ponto de encontro. Apenas o serviço simulado é preventivo que as pessoas devam fazer com tranquilidade, com serenidade, para que o processo possa ser aperfeiçoado com o tempo. Mantenha a calma e siga para o ponto de encontro. Mantenha a calma e siga para o ponto de encontro. Mantenha a calma e siga para o ponto de encontro.